Se você tá saindo com alguém que começou a se afastar, esse vídeo é pra você, que eu vou te contar o que fazer pra ele voltar. Ou pra ele se afastar de vez, porque a escolha é sua. Eu sou Luísa Bono, sou criadora desse movimento Mulheres de Impacto, que é pra você parar de aceitar pouco dos homens, né? Mulher maravilhosa, mulher incrível, não aceita nada menos do que merece. Deixa seu like já no vídeo, você sabe que vem coisa boa por aí. Se inscreve no canal e ó, manda esse vídeo pra uma mulher que tá saindo com um cara que se afastou. Ela vai ter coisa boa aqui pra ela. Então imagina aqui a cena, tá? Tá tudo certo. O cara se encaixa nos seus critérios. Você já diz até que ele é o seu M1. A coisa tá rolando, os encontros, a conversa é boa, ele se faz presente. Mas do nada, do nada, esse cara começa a demorar pra responder suas mensagens. Ele fica um pouco estranho, ele já não te manda mais aquelas mensagens tão carinhosas como antes. Ou então, ele fala o quê? É, não tá ocupado. Não vai poder sair dessa vez. Desmarca aquele encontro que vocês tinham. Esse momento é decisivo e você sabe disso porque essa não é a primeira vez que você passa por essa situação. Você já passou por isso antes. E você sabe que é aqui que a coisa desanda de vez. Ou a coisa muda pra outro patamar. E o que muitas mulheres fazem nessa hora? Mandam uma mensagem. Aí ela fala assim, não, mas é porque ele não viu. Mas é porque ele tava ocupado. Aí eu vou mandar uma outra, mas eu mando assim com a desculpinha de que ele esqueceu o sapato lá em casa, né? Eu mando a foto do sapato, que é pra disfarçar, que é pra fingir que era só uma informação que eu precisava te dar aqui. Mas no fundo, no fundo, ela quer saber assim, será que agora ele me responde? Será que realmente desandou a coisa? E aí eu te pergunto, pode mandar um monte de mensagem? Ele já não te respondeu a primeira. Pode mandar a segunda, terceira, a quarta, a décima? Pode, claro que pode. Pode bloquear esse cara, assim, bloquear das redes sociais, do WhatsApp também, pra ver se ele se toca, que ele tá perdendo espaço na sua vida? Pode, claro que pode. E postar stories? Com umas indiretinhas, com duas taças, né? Uma sua taça aqui e uma taça vazia, de ninguém aqui na frente. Pode postar? Pode, pode. Temos quantos anos, né? Assim, temos 10 anos, 15 anos. Provavelmente, você já fez alguma dessas coisas, você conhece alguém que já fez isso. E aí eu te pergunto, funcionou? Esse cara voltou falando, nossa, você é uma mulher incrível, eu não posso te perder e eu quero muito te pedir em namoro? Não, né? É óbvio que não. Ou, se isso aconteceu, esse não era. Um homem de caráter com potencial e vontade. Provavelmente, a gente tava falando de um cara que você precisa bloquear, você precisa colocar um abacaxi na cabeça, você precisa pedir, pelo amor de Deus, pra que esse cara te dê atenção. Você não tá buscando, alô, atenção, volta aqui e anota no seu caderno. Você não tá buscando estar com alguém que você precisa arrancar a roupa, pedir, pelo amor de Deus, bloquear o cara, fazer stories de indireta, pra que esse cara queira estar com você. Pra que esse cara volte, pra que esse cara perceba que você é uma mulher de valor. Se você tá com esse cara, e ó, deixa eu te contar, talvez essas coisas que eu te falei até possam funcionar. Dificilmente, né? Dificilmente isso aconteceu na sua vida. Mas vamos dizer que não, Luiz, aquele dia eu postei a foto com duas taças de vinho e deu certo, ele me procurou e me chamou pra sair. Olha o que você precisou fazer. Você precisou mentir. Você precisou criar uma cena pra poder ter isso aqui de atenção de um homem. É isso que você tá buscando? Não pode ser isso, não pode ser isso. Porque relacionamento é algo que é pra ser leve, gostoso, divertido e com entrega. Com entrega, com amor, com reciprocidade das duas partes. E não assim, nossa, eu faço, eu faço, eu faço por você, eu corro, corro, corro atrás de você e aí você me dá isso aqui de atenção. Isso é muito desproporcional numa balança, cara. Não é sustentável no longo prazo. Eu até te falei esses negócios aqui, né? Tô até meio arrependida de ter falado negócio de postar. Pelo amor de Deus, isso tá longe de ser algo que eu ensino. No meu curso Mulheres de Impacto, você nunca vai ver uma parada dessa. Isso é jogo baixo. Isso é desonestidade. E é uma coisa que eu jamais vou incentivar. Porque relacionamento... Ah, tem outra, tem outra, tem outra que eu já ouvi. É se mandar as flores e fingir que foi um cara que te mandou, gente. Pelo amor de nossa senhora. Não falo trem desse não, gente. Relacionamento, uma coisa que eu falo dentro do curso Mulheres de Impacto. Se você precisa ser desonesta pra começar um relacionamento, é esse o limite, é a base que você tá estabelecendo pro relacionamento que você vai ter pro resto da vida. Se hoje você tá se mandando flores pra fingir que foi um cara que mandou, mês que vem, daqui 10 anos, você tá fazendo o quê, gente? Você tá contratando o Google Boy? Não faz sentido. No curso Mulheres de Impacto, a primeira coisa que eu vou te ensinar é começar um relacionamento com honestidade. E se você tá saindo com alguém que você precisa ser desonesta, essa pessoa não é pra você. E, aliás, falando em curso Mulheres de Impacto, vamos fazer uma grande pausa, um grande merchan, uma grande... É... Uma grande informação aqui pra você. Anota no seu caderno. As inscrições para o curso Mulheres de Impacto estão abertas. Essa é uma excelente oportunidade. Se você... Eu nem terminei o vídeo. Eu ainda vou vir aqui com a técnica pra você. Mas se você já se identificou, se você já colocou a mão na cabeça falando Ai... Ui... Uh... Se já deu... Sabe se você foi fazendo assim? Esse curso é pra você. É o seu momento. Aperta no link que tá na descrição desse vídeo. Faça sua inscrição. Aproveita que a gente tem garantia de 15 dias. Isso significa que você entra pro curso, assiste as aulas que já estão disponíveis pra você. Participa do encontro de mentoria ao vivo que eu faço. Inclusive pra tirar dúvida. E aí, se você achar que... Ah... Balela. Não gostei. Você pede o cancelamento. A gente te devolve todo o valor que você pagou. Tá? Difícil isso acontecer. Muito difícil. Eu garanto aqui. O fato é que você não tem risco, tá? O risco é todo meu. Você entra, assiste, participa, avalia. E se quiser, continua. Se não, você pede cancelamento. E a gente devolve o valor que você investiu. Beleza? Bom, então eu te mostrei aí o que é jogo baixo. O que é jogo desonesto. O que eu não incentivo e não ensino pras minhas alunas mulheres de impacto. Agora eu quero te ensinar uma outra coisa que muita gente confunde, que é ser estratégica. Ser estratégica é outra coisa. É o que você faz quando você quer aumento do seu chefe. É o que você faz quando você quer emagrecer. É o que você faz quando você quer comprar um carro. É o que você faz quando você quer comprar aquela bolsa nova, mas que não tá cabendo muito no orçamento. Você é estratégica. Ah, você é. Aliás, quero te contar que o curso Mulheres de Impacto custa menos do que essa bolsa que você quer comprar aí. Por menos de 200 reais por mês, você transforma a sua vida. Muito mais do que essa bolsa transformará você, viu? Ser estratégica, quando um homem se afasta, é entender que só existem duas razões. Só existem dois caminhos aqui. Um caminho é, esse cara não quer, ele simplesmente, por alguma razão que não interessa que razão é, não quer estar com você, não quer investir em um relacionamento com você, não quer se esforçar para estar com você. Esse é um caminho. E ter clareza disso, entender isso, é muito importante pra que você possa respeitar isso. E quanto mais mensagens você envia, quanto mais pressão você faz, mais você tá afastando esse cara. Mais mensagens não significa o retorno dele, muito pelo contrário. E ser estratégica é entender que existe esse um caminho de que ele não quer respeitar isso e deixar esse homem ir, porque quem não quer estar comigo, não vai estar comigo. Quem não quer estar comigo, eu também não quero estar junto. E o segundo caminho é entender que alguma coisa pode ter acontecido na vida dele, que não tem nada a ver com você, e quando você pressiona, manda muita mensagem, aí é que você, você tira ele do segundo caminho e bota pro primeiro. Se esse cara tá no segundo caminho, é totalmente possível de você recuperar, de vocês permanecerem juntos. Mas, se você for estratégica na forma como você vai conduzir e se posicionar sobre isso. Só que você só consegue conduzir e se posicionar se você for uma mulher segura. Porque aqui é a hora, nessa situação número dois, que você manda uma mensagem pra ele perguntando, vem cá, eu percebi que alguma coisa mudou por aí, você tá diferente, antes a gente se falava com essa frequência, ou se falava desse jeito, e agora isso não tá rolando. Tá acontecendo alguma coisa? E aí esse cara vai te falar. Quando ele te der a resposta, você vai entender se ele tá no caminho número um. Não, ele não quer, porque ou ele não te responde, ou porque ele sai pela tangente, ou porque ele é vago, ou porque ele demora demais pra te responder. Isso é caminho um, gente. Caminho um tá fora. É carta fora do baralho. É next. Não rola. Não é o homem pra você. Não é o homem certo, compatível, de caráter, homem bom pra estar com você. Agora, se você manda essa mensagem e ele responde pra você assim, putz, tá acontecendo, é isso, é aquilo, desculpa, né, não te responder antes, desculpa se você se sentiu assim, eu só preciso de um tempo. Esse cara, ele tá sinalizando que talvez ele esteja nessa segunda situação que eu te contei. E é aqui que você fala, eu entendo, isso também acontece comigo. Take your time aí, tire um tempo, tenha o seu tempo, resolva aí o que você precisar no seu tempo, mas me manda mensagem e pergunta, tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem? E ele vai te falar, ele vai te falar alguma coisa. Se ele não te falar nada, se ele demorar muito pra responder, já sabe, né? Caminho número um, esse cara é uma carta fora do baralho, tá? Mas, se ele te responde, poxa, desculpa, de fato tá acontecendo, é isso, é aquilo, tô lidando com essa questão. E tem uma coisa que eu falo sobre os homens lá no curso Mulheres de Impacto, que é um lugar onde eu ensino muito sobre como os homens funcionam, que é a diferença entre os homens e as mulheres na hora de resolver um problema. A mulher precisa colocar pra fora, falar, conversar com pessoas, falar sozinha. O homem não, ele resolve problemas pra dentro. Ele tende a calar, a se afastar, a ficar sozinho, já percebeu isso? E muitas vezes, quando isso tá acontecendo com um homem, a mulher fala o quê? É alguma coisa comigo. E essa situação da mulher falar que é alguma coisa comigo, é a criança dela lá ali de sete aninhos, né? De zero a sete aninhos. Quando a gente acha que a vida gira em torno, tudo gira em torno do nosso umbigo, se o papai tá estranho, ah, o problema sou eu, eu criancinha, né? Ah, se a mamãe ficar brava, ah, o problema sou eu, é porque eu não fui uma boa menina, né? Isso é o comportamento da criança. E a gente, quando não tem isso bem resolvido, não tem clareza sobre isso, a gente acaba trazendo isso pras nossas relações. E numa hora dessa, que o cara tá resolvendo um problema, sim, pode ser o caminho número um, né? Mas vamos falar desse cara do caminho número dois aqui, tá? Nessa hora, a criancinha volta e acha que tudo gira em torno do umbigo dela e ela começa a achar que o problema é ela. Eu errei, foi o emoji que eu mandei. É porque eu não sou interessante. E ela se coloca num lugar muito ruim de inferioridade, de insegurança, de ansiedade. Começa a mandar muita mensagem pro cara. Quando você trabalha controle emocional, quando você trabalha autoconhecimento, autoestima e tudo mais, você consegue ser estratégica. Você consegue mandar essa mensagem. E você consegue ouvir a resposta dele e avaliar o sinal que ele tá te dando com aquela resposta. E tudo é uma resposta. Ele não responder é uma resposta do caminho um. Ele demorar muito pra responder é uma resposta do caminho número um. Ele te responder e contar pra você, putz, tá acontecendo mesmo e tal, tal, tal. Eu tô enfrentando isso no meu trabalho, ou na minha família, ou com a minha mãe, ou com o meu pai. Eu preciso de um tempo pra isso? Eu tô sem cabeça mesmo pra encontrar? A mulher que ela é insegura, que ela não tem estratégia, que ela volta naquela criancinha e não se percebe nisso, ela faz o quê? Ela não acredita no que o cara tá falando. Ela fala, uai, mas você não tem nem cinco minutos pra responder uma mensagem? Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ela não acredita. E aí, com isso, ela coloca o cara no caminho número um. Então, a forma como você manda essa mensagem e conduz isso depois da resposta dele, também vai direcionar esse cara pro caminho um ou pro caminho dois. A resposta final, vê que esse cara é um cara do caminho dois, a resposta que você vai dar pra ele é Ah, eu entendo, beleza, te respeito, né? Tome o tempo que você precisa aí pra resolver suas coisas. Mas você vai dar um comando pra ele. Porque quando você tá nessa de que manda mensagem, insegura, sem saber o que tá acontecendo, a bola tá com você. Quando você dá um comando pro outro, você coloca a bola na mão do outro. E aí, a vez do outro, fazer alguma coisa com a bola. Colocar a bola na mão do outro, dar esse comando, é você falar o seguinte pra ele. Eu entendo, toma seu tempo e tudo mais, mas quando você estiver pronto pra gente estar junto, me manda uma mensagem? Me procura? Você me procura? E aí ele vai te falar, sim, pode deixar. Eu te procuro. E aí, você vai o quê? Viver sua vida interessantíssima. Você vai viver sua vida incrível, seus sonhos. Eu, inclusive, falei pra você no vídeo da semana passada, e vou deixar linkado aqui pra você assistir, o que fazer pra esse cara correr atrás de você. Aquele vídeo, junto com esse aqui, te dá o fechamento dessa estratégia. Porque se esse cara te deu a palavra dele, falou que quando ele resolver as coisas, ele vai te procurar, e se ele não te procura, ou se ele demora, você não vai ficar ali agonizando no sofá, sofrendo, desesperada, por causa das questões que eu te falei, lá naquele vídeo anterior. Então, você consegue acreditar, respeitar, dar o tempo que a pessoa precisa. Faz sentido pra você isso que eu tô trazendo? Isso é uma mulher de impacto, que sabe se posicionar, que não é grudenta, carente, desesperada, que não tá nessa energia, que é uma energia que afasta o outro. Essa é uma mulher segura e confiante, que sabe que tem uma vida acontecendo, que sabe que o outro vai entrar na vida dela, se fizer sentido pra ela e pro outro, e que não tá ali, pedindo, pelo amor de Deus, implorando e querendo amarrar alguém no pé da mesa. Que é um comportamento que eu vejo na maioria das mulheres, né? Queria amarrar o cara no pé da mesa da casa dela. Então, se você quer mais dessa mentalidade, dessas estratégias, desses repertórios que você vai ter como essa mulher de impacto, faça sua inscrição agora pro curso, pra essa nova turma que eu tô te esperando do lado de cá, pra gente participar, inclusive, ao vivo, eu te conhecer, eu te ver, eu falar com você, nos nossos quatro encontros de mentoria. Beleza? Beijo pra você, deixa seu like aqui no vídeo, faça sua inscrição e tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON